Matos em Diversão Infinita Hoje tu vai do parque hoje? Ou você não vai? Na claridade ou na escuridão? Eu não vou nem hoje, nem amanhã Sem segura, sexta, só quinta Não se preocupe, Matos, vai ser divertido Bom, até que vai ser divertido mesmo, eu acho O pior é que vai ter palhaço Vai ter fantasia pra gente vestir Ou vai ter coisa nova Ei, coisa nova Mas, Matos, por que você tá tão feliz? Eu tô feliz pra ver lá como que é o parque Eles do parque Bom, isso vai ser divertido Divertido mesmo? Com palhaço? Ou sem palhaço? Bom, eu acho que vai ser sem palhaço Ou sem fantasia Até que eu vou mesmo sem fantasia Porque sem fantasia a gente não vai vestir mesmo Até que quando eu ter... Ainda é complicado É isso É um livro Ai, eu sei Você tem Eu sei Ainda Essa Obrigado.